Eu queria começar essa palestra com uma pergunta. A partir de qual momento o preto começa a se comparar com o branco? Mas como assim comparação, preto e branco? Vamos voltar na infância. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir desenho. Então eu acordava no sábado de manhã bem cedo e assistia o desenho. E o desenho que eu mais gostava era Bob Esponja e Tom e Jerry. Só que tinha um desenho em particular que eu não gostava, que eu odiava, que era a Barbie. Mas por que eu não gostava da Barbie? Porque a Barbie era um padrão de beleza imposto sobre uma criança, tanto menina quanto menino, desde que ela é pequena. Então por isso que eu não gostava. E eu não me identificava nos desenhos. Porque a Barbie era o padrão de beleza, era linda. Só que a Barbie era loira. Eu tinha cabelo preto. A Barbie tinha cabelo liso. Eu tinha cabelo cachado. A Barbie tinha olhos claros. Eu tinha olhos castanhos. A Barbie tinha traços finos. E eu tinha o nariz largo. A Barbie era branca. E eu era preta. E eu era totalmente o contrário da Barbie. E o contrário da beleza era a feiura. E eu não me identificava nos desenhos que era a Barbie. E eu trocava de canal. Eu ia para mídias, como novelas, séries. E o único lugar onde eu via o preto era ele como escravo ou como empregado doméstico. E mesmo até em novelas como escravo, na escrava Isaura, a escrava branca, que era Isaura, se dava bem. Ela que se deu bem no final da novela, que saiu como mocinho. E a escrava que era rosa, que era preta, ela era invejosa. Ela era amada à história. Eu trocava e eu ia em comerciais, onde a família que mostrava felicidade, que era alegria, que vivia sorrindo numa mesa com suquinho de laranja, era a família branca. E a família que demonstrava tristeza e que estava na favela, era a família preta. Até em grandes escolas, quando você está passando a rodovia e você vê um grande mural, ou no seu próprio dentista, quando você vê aquelas pessoas com dentes enormes e sorrindo, é a família branca. E como eu não me identificava nesses comerciais, nessas novelas, nessas séries, o que aconteceu? Criou-se um padrão no Brasil, nas mídias, onde o preto não está incluso. Onde ele não se encaixa, onde ele não se identifica. E esse padrão foi imposto sobre o negro. Não foi imposto só sobre o branco, mas também sobre o negro. Onde eu olhava para a TV e eu não me identificava. Mas como que aconteceu isso? A partir de qual momento o preto foi excluído desse social da sociedade brasileira? Vamos voltar na escravidão. Quando o negro era escravo. Ele trabalhava para o senhor do engenho que era branco. Não tinha um salário porque era escravo. Então ele tinha essa separação de cor porque ele não era um indivíduo. Porque na cabeça deles o negro não tinha alma. Ele não era indivíduo, ele era pior que um animal. Ele era tratado de forma pior que um animal. Acabou a escravidão, o negro ao invés de entrar na sociedade, não. Ele foi excluído nos morros, nas favelas. Foi isolado dos grandes centros. Ele foi deixado de lado. Além disso, ele foi tirado do mercado de trabalho. Então além de não ser mais escravo para trabalhar de graça, ele também não poderia ter um salário. Porque ele era preto, ele estava no morro. Ele estava sendo isolado da sociedade brasileira. Depois disso, depois de toda essa exclusão, o dentiário se fica que vai melhorar com o tempo, não melhora. Na era Vargas, houve o branqueamento da população. O que falava o branqueamento da população? Falava que o Brasil não se evoluía em comparação às grandes potências porque aqui tinha um povo mestiço. Por quê? Porque o negro, ele era menos evoluído que o branco. Naquela época, eu acreditava isso. Porque naquele pensamento fascista, nazifascista, tinha um pensamento de que, pelo negro, ter traços mais parecidos com o macaco, ele era menos evoluído que o branco. Esse era o pensamento deles. Então o racismo não era uma coisa de eu não gosto de pretos porque eles eram escravos. Não! O absurdo ficou tão grande que virou ciência. O racismo, ele era ciência. Era cientificamente provado. Porque a Europa estava toda top, bombando naquela época porque lá tinha branco. E a África estava toda ferrada daquele jeito porque lá tinha preto. E de toda essa construção que houve sobre o preto, criou-se um padrão no Brasil. Um padrão estético, um padrão de mídia, um padrão de sociedade. Onde eu sei que no centro de São Paulo eu vou encontrar branco e eu sei que na favela eu vou encontrar preto. Esse era o padrão que tinha na sociedade brasileira. Mas o que gerou isso no negro? Porque da sociedade a gente já sabe. Criou-se um padrão onde só tinha brancos. Mas no negro, no próprio negro, no indivíduo, gera um autorracismo. Uma autorrepressão. Como assim uma autorrepressão? Uma autorrepressão de eu olhar no espelho e eu não gostar do que eu vejo. De eu olhar no espelho, eu não gostar do meu nariz, eu não gostar do meu cabelo, eu não gostar da minha cor. Isso se encaixa muito bem numa citação do Malcolm X que ele fala tem preto que não sai da senzala. Mas o que acontecia na senzala? Na senzala eu tinha que trabalhar para eu não apanhar no tronco. Então eu tinha que agradar o meu senhor do engenho, o meu senhor branco, porque se eu não trabalhasse, se eu não cortasse a minha cana, se eu não catasse o meu algodão, eu ia para o tronco. E se eu fosse para o tronco, eu ia machucar as minhas costas. Então eu tinha que trabalhar para agradar o meu senhor, para ele me dar comida no final do dia. Mas como acontece isso hoje? Porque hoje você acabou a escravidão. A abolição já aconteceu há muito tempo. Você tirou as correntes dos seus pés, você tirou as correntes das suas mãos, mas a corrente psicológica ainda ficou em você. A corrente de eu ter que passar uma base mais clara para ser aceita pela sociedade. A corrente de eu ter que passar um contorno no meu nariz, para o meu nariz ficar fininho, porque senão ele não é bonito. Eu tenho que fazer uma rinoplastia, porque senão eu não me aceito, eu não me acho bonita. Mas Bia, eu aliso o cabelo porque eu quero. É porque eu gosto. Eu não sou menos negra que você, por eu ter um cabelo liso. Não está certo. Eu não estou falando quem é mais negro e quem é menos negro. Eu estou falando que você não alisa o cabelo porque você quer, porque você gosta. Isso é uma ideologia formada em você. Desde que você é bem pequenininha e sua mãe te dá uma barba e fala que aquilo é bonito, que aquilo é lindo, que a barba é ser branca e loira, esse era o padrão de beleza. Essa é a frase do Malcolm X, que mais se induz hoje, só que muitas pessoas não entendem. Porque esse é o padrão que nós vivemos. Um padrão que, a mesma sociedade que fala isso, desse padrão, é a mesma sociedade que fala hoje que preto é xingamento. Mas como assim preto é xingamento? Muitas vezes eu estou em muitos lugares e a pessoa fala para mim, mas o que você se considera? Fala que eu considero preta. Não, você não é preta. Você é morena. Eu não falo, não, eu sou preta. Eu não sou branca. Eu também não sou preta escura, mas eu sou preta. Muitas vezes as pessoas acham que preto é xingamento. Você fala que é preto, você está xingando. Mas para mim, negro é xingamento. Tudo que é negro é voltado ao ruim. Galinha negra, peste negra, magia negra. Tudo que é negro é voltado para a escuridão, algo que dá medo, algo que é ruim. Mas pensa quando você fala, eu ganhei uma grana preta hoje. Olha como isso é legal. Eu ganhei uma bolada de dinheiro. Olha como ganhar uma bolada de dinheiro na hora. como você ser preto é ser valorizado, ter uma alta aceitação e ser negro é ser desprezado, ser inferiorizado, ser rebaixado. Essa sociedade que nós vivemos hoje. Uma vez eu estava assistindo um vídeo muito bom de uma menina no YouTube que ela estava falando da marca social do negro. Qual que é a marca social do negro? Do negro já ter tido como ladrão, como bandido, como favelado. E eu estar passando na rua, está vindo um negro assim, eu vou atravessar a rua porque senão ele vai roubar o meu iPhone. Essa é a marca social do negro. A lente social que o negro tem, que todas as pessoas têm, que o negro automaticamente é você ser chamado de ladrão, de bandido. E ela falou isso. Eu falei, nossa, que pessoa com lente aberta, totalmente assim, sem as lentes da sociedade. E depois no final do vídeo eu estava falando, então gente, para terminar esse vídeo, no próximo vídeo, eu vou ensinar as minhas pretas lindas a como afinal na lei de batata. E eu falei, como assim? Ela tinha um pensamento totalmente aberto sobre um padrão, mas um padrão estético. O padrão estético que tem na sociedade brasileira, ela não tinha essa noção. Ela só focava numa coisa, mas tem uma coisa que está impregnada na gente desde que a gente é pequenininho. Um padrão de quanto mais branco, mais bonito eu sou. Isso são prints tirados do meu próprio celular. Se você quiser procurar agora, no seu celular, se você estiver com internet, você pode procurar, que é mulheres bonitas e crianças bonitas. Crianças bonitas é mais o foco. Mas mulheres bonitas, nós vemos que todas são brancas. Eu desci bastante, bastante mesmo, e a única pessoa que eu achei negra era a Thaís Araújo. Ela é uma negra com traços bem finos. Então todas são brancas, a maioria são loiras e de olhos azuis. Beleza. Mas aqui vem o mais absurdo, porque aqui eu ainda encontrava modelos negras com traços finos, com traços finos. Mas eu ainda encontrava mulheres negras. Mas aqui eu não encontrei nenhuma criança negra. Você pode procurar agora no seu celular, se está duvidando de mim. Eu não encontrei nenhuma criança negra. Eu encontrei uma criança negra que foi considerada a criança mais bonita do mundo esse ano. Uma criança da África. Mas só ela. Mais ninguém. E todas as crianças que eu vi aqui ou eram loiras ou tinham olhos claros. Todas. Esse, isso era o que eu me deparava quando eu era criança. Era esse padrão que eu me deparava. A comparação que eu tinha sobre essas pessoas. Essa comparação que eu me deparava, porque eu comecei a me comparar com pessoas. O padrão de quanto mais branco, mais bonito eu sou, quanto mais traços finos, mais bonito eu sou. Mas, vocês já me falaram, eu vejo negros em comerciais. Eu vejo negros falando, assuma seu afro, assuma seu cabelo afro, assuma tudo, assuma sua cor, assuma seu nariz. Mas, mas o negro que eu vejo nesses comerciais é esse tipo de negro. O negro extremamente claro, extremamente claro, com traços finos, com cabelo que não é crespo, com cabelo que é cacheado. Esse é o negro que eu vejo nos comerciais. O negro que ainda tem padrões de branco. O negro que ainda é aceito pela sociedade para estar nas mídias. Porque o Brasil, ele não é nacional nem na sua própria beleza, na sua própria cultura. Porque o Brasil, pensa, onde você encontra pessoas brancas, loiras e olhos azuis? Eu encontro na Europa. O Brasil não é nacional nem na sua própria beleza. O Brasil, ele adquiriu uma beleza que não é nem daqui. Pouquíssimas pessoas no Brasil são brancas, loiras e olhos azuis, tudo isso numa mistura só. Pouquíssimas. Mas esse ainda é o padrão de beleza daqui. Mas cadê aquela negra? Aquela negra que tem a pele escura como a noite. Aquela negra que tem o cabelo tão crespo, mas um cabelo tão crespo que não chega nem a crescer. Cadê essa negra nos comerciais? Essa negra eu não vejo em novelas, essa negra eu não vejo em comerciais, essa negra eu não vejo em séries, essa negra eu vejo na favela. Eu vejo essa negra reprimida. Por um padrão branco que ela não consegue se encaixar e um padrão negro que hoje ela também não se encaixa. então esse padrão que criou-se hoje de assuma-se o afro não é um afro de verdade, não é um cabelo crespo de verdade, não é a negra escura ela não consegue se identificar nesse padrão. Então ao invés de ser a inclusão tornou-se a exclusão da inclusão. a exclusão de um para incluir o outro porque esse outro, esse negro aqui é o negro que é aceito pela sociedade. Mas eu não estou falando que nós somos diferentes, nós somos todos iguais. Eu tenho dez dedos, um branco tem dez dedos, o negro escuro tem dez dedos, eu tenho um nariz, todo mundo aqui tem um nariz a menos tem um problema físico, eu tenho dois braços, todo mundo tem dois braços, eu estou falando que nós somos incomparáveis. Como que eu comparo duas pessoas totalmente diferentes? Pessoas com traços totalmente diferentes? Não tem como comparar isso, é impossível essa comparação. Ela tem um nariz, a outra tem um nariz, mas são narizes totalmente diferentes, são narizes que não são incomparáveis. Todos nós somos seres humanos, nós somos seres humanos incomparáveis. Mas voltando de toda essa construção, voltando à pergunta que eu fiz lá no começo da palestra, a partir de qual momento o preto começa a se comparar com o branco? É a partir do momento que ele sabe que ele é preto. Mas eu não estou falando de um saber que ele é preto de uma cor, de eu acordar de um dia e falar, nossa, eu tenho melanina. Não, é outro jeito de saber que é preto. É um jeito que a sociedade fala que você é. É o que a sociedade idealiza em você desse que você é pequeno. De você é preto porque você não tem um cabelo liso. não porque você tem um cabelo crespo, é porque você não tem um cabelo liso. Você é preto porque você não tem um nariz fino. Não porque você tem um nariz largo, mas porque você não tem um nariz fino. Mas como assim saber o que é ser preto? Eu soube que eu era preta quando eu estava no Fundamental, no primeiro ano do Fundamental, e eu queria muito, muito mesmo ser a noivinha da festa junina. Eu queria mesmo, era um sonho que eu tinha desde que eu era muito pequenininha. só que eu reparei que eu nunca era noivinha. Eu reparei que quem era noivinha era a Maria Júlia e o Raul. E eu comecei a ver minhas diferenças com a Maria Júlia e com o Raul. As minhas diferenças com a Maria Júlia é que ela era branca, eu era preta, a Maria Júlia tinha olhos claros, era loira, e eu era totalmente o contrário dela. E eu consegui saber que era por isso que eu era colocada atrás, no fundo da festa junina. E foi a partir desse momento, dessa diferença ou uma ação que é imposta sobre você ou talvez algo que alguém te fala é essa diferença que fala que você é preto. É aí que eu comecei a me comparar com ela. Primeiro eu soube da diferença que eu era totalmente diferente dela, o contrário dela. Depois eu comecei a me comparar com ela. Esta é a comparação. Não a comparação de eu olhar no espelho e falar eu sou negra porque eu tenho um cabelo crespo, eu sou negra porque eu tenho uma pele escura, eu sou negra porque eu tenho um nariz largo. Não. A comparação de eu olhar no espelho e me comparar a um ideal de beleza como a Barbie. De eu olhar no espelho e falar eu não gosto do meu cabelo. Não porque eu não gosto tipo eu não quero gostar, mas porque eu me comparo a um cabelo liso. Porque um cabelo liso é mais fácil de cuidar. Essa é a comparação que eu me deparava quando eu era pequena de eu me olhar no espelho e eu não gostar do que eu vejo, eu não gostar de nada. Porque hoje o preto ele não é uma cor, ele não é um fenótipo. Hoje o preto ele é um não alguma coisa. Como assim um não alguma coisa? Eu me olho no espelho eu não tenho cabelo liso, eu não tenho um olho claro, eu não tenho uma pele branca, eu não tenho um cabelo loiro. Esse não é a comparação. O preto hoje não é um fenótipo, ele é um não branco. Porque essa comparação faz ele se comparar com o branco. Uma ideologia formada nele desde que ele era um projetinho de gente com a Barbie ou com outros desenhos, outras novelas onde ele não se identifica. O não branco do Brasil hoje é uma ideologia colocada em você desde que você é pequeno. A comparação. Meu nome é Beatriz Géia, eu tenho 18 anos, sou estudante do Colégio Embraer de Botucatu e hoje a minha luta é para que preto seja um fenótipo, uma cor, um traço e não um não liso, um não branco. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.